Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas primeiro de tudo, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre a teoria que eu comentei recentemente no canal a respeito dos Minions. Eu falei que desde o início dessa temporada, muitas pessoas vêm me mandando mensagens alertando que nessa tela de carregamento aparece ele atrás em cima do barco, pelo que parece um Minion. Eu falei que não é confirmado que é um Minion, mas de fato se parece bastante com um Minion, tá ligado? Só que quando eu postei esse vídeo no canal, muitas pessoas mesmo comentaram que na verdade não é um Minion e sim a skin do guarda da moita, a famosa skin da moitinha. E de fato, se a gente colocar a skin da moitinha do lado aí dessa tela de carregamento, desse pequeno detalhe, dá pra notar que o rosto se encaixa perfeitamente, os olhinhos, a boca. Então só pra esclarecer pra vocês, o que aparece nessa tela de carregamento não é um Minion e sim a skin do guarda da moita, que já foi lançada um tempo atrás aí no Fortnite, ok? E aproveitando aqui o assunto da skin do guarda da moita, ela voltou ontem à noite na loja com um novo estilo. Como dá pra ver na tela, agora ela tem um estilo chamado Florido, né, que é bem mais bonitinho também. Então se você curte essa skin agora, você pode comprar ela na conta e ela tem dois estilos selecionáveis. E hoje, manos, outro modo por tempo limitado voltou no jogo, o modo Névoa de Guerra. Muitas pessoas estão achando que esse modo foi lançado hoje, né, por conta desse nome diferente, mas na verdade não. Esse modo antigamente era chamado Silenciadores Furtivos e agora ele voltou, né, somente com um nome diferente, mas é a mesma coisa, tá? Ele voltou na playlist de solo e olhem só a descrição do modo. Uma Névoa Densa se abateu sobre o mapa. Use armas com supressores para eliminar seus inimigos e ganhar vida. Cada disparo que acerta, marca o seu alvo para que seus companheiros possam ver. Agaixe quando se mover para ganhar um impulso extra de velocidade. Então tá aí, né, se você gostava bastante desse modo, ele voltou agora por tempo limitado, pra você poder jogar e se divertir também. E olhem só, falando em volta de coisas no jogo, também voltou agora na loja o pacote Sombra Surgindo. Pelo que eu notei, esse pacote não voltou ainda pra todo mundo, mas algumas pessoas já estão notando esse pacote na loja, então a qualquer momento ele vai voltar pra todo mundo poder comprar na conta. E olhem só, lembrando que esse pacote, né, como dá pra ver na tela, custa R$62,00 e vem três skins. A skin da Caveirinha Sombria, a mochila para as costas dela, a skin da Ave das Sombras, a skin também, né, do Sombra Perfeita e as respectivas mochilas das skins, obviamente, e também o envelopamento, né, que faz parte do conjunto. Então, se você gostar muito desse pacote e não teve a chance de comprar ele no passado, ele vai voltar na loja muito, muito em breve e você vai poder adquirir esse pacote na sua conta, que, sendo bem sério com vocês, tem algumas skins muito lindas mesmo. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre os carros. Bom, todo mundo tá ciente, né, como eu já falei no canal, mais ou menos na metade dessa temporada, quando a água do mapa, né, tiver completamente sumido, evaporado, vou dizer assim, os carros estarão disponíveis pra gente poder utilizar, né, dentro do mapa. E, de acordo com vazamentos, a data de lançamento dos carros vai ser no dia 21 desse mês, exatamente. Ou seja, daqui duas semanas, numa terça-feira, tá? Como se trata de um vazamento, obviamente, não é confirmado que os carros vão ser lançados nesse dia, mas, na minha opinião, faz muito sentido, sim, já que no dia 21 desse mês vai estar mais ou menos na quinta, sexta semana dessa temporada, mais ou menos na metade, tá ligado? Ou seja, eu acho que nessa época, sim, os carros vão ser lançados. Então, se tiver outra novidade a respeito da data oficial do lançamento desses veículos aí dentro do mapa, lembrando que não são somente carros comuns, como também caminhonetes e caminhões, tá ligado? Então, se tiver outra novidade sobre isso, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, mesmo assim, já deixa embaixo nos comentários se você tá empolgado ou não com essa novidade aí de novos veículos dentro do mapa do jogo. E um assunto que eu acho interessante comentar com vocês é sobre essa tela de carregamento. Bom, essa tela foi lançada nessa temporada e, pelo jeito, ela mostra pra gente algumas coisas que vão ser lançadas ao longo dessa temporada 3 do capítulo 2. Porque, olhem só, primeiramente, o que a gente nota, né, são as duas skins que estão dentro do carro. E um detalhe interessante, a skin do lado esquerdo, que é o robô, né, com o tupete verde, ela foi encontrada nos arquivos do jogo na atualização 13.20, essa skin chamada Bryce 3000. Ou seja, essa skin vai ser lançada na loja, né, super em breve, e ela já tinha sido vazada, vou dizer assim, nessa tela de carregamento aqui. Ou seja, a skin, né, do robô, do horário que está dirigindo o carro, pelo jeito, vai ser lançada também ao longo dessa temporada, tá? Claro que essa skin, por enquanto, não foi vazada, assim como outro robô dessa imagem, mas, pelo jeito, ela também vai ser lançada no futuro do jogo. Então, se você gostou, né, tanto do robô do lado esquerdo como do lado direito, fique ligado, pelo jeito, vão ser skins lançadas dentro do jogo. E outro detalhe dessa tela de carregamento é o próprio carro, né, dá pra ver que os dois robôs estão dentro de um carro, e um deles está dirigindo o carro, ou seja, já vazando pra gente que, de fato, os carros vão ser liberados ao longo dessa temporada. E o último detalhe super interessante dessa tela de carregamento é que bem na frente ali do carro tem um Meowst, né, um bonequinho do Meowst com uma prancha, e digamos que com estilo de verão. E, tipo assim, a Epic Games já mostrou pra gente várias vezes um estilo de verão do Meowst, né, utilizando uma prancha também. Então, eu ainda acho que ao longo dessa temporada vai ter, sim, desafios com recompensas gratuitas e, quem sabe, algumas skins vão receber estilo de verão também. E eu acho que o Meowst vai ser uma skin beneficiada com estilo de verão, assim como mostra nessa tela de carregamento. E também, claro, tem a questão da prancha. Tem um pessoal postando que a prancha vai ser um veículo também lançado, né, no futuro dessa temporada. E, realmente, né, combina com o tema do mapa, já que tem bastante água e tudo mais. Só que eu não acho que as pranchas vão ser lançadas no jogo, já que os carros vão ser liberados. Então, se as pranchas também forem liberadas, vai ter muito veículo dentro do mapa do jogo, né, mas, por enquanto, claro, nada confirmado. Apenas detalhes interessantes que eu achei legal, né, comentar com vocês a respeito dessa tela de carregamento aqui. O que é mais confirmado mesmo é que as duas skins que aparecem nessa imagem vão ser lançadas aí na loja do jogo, né, no futuro dessa temporada. E, rapaziada, um dos modos pro tempo limitado que já voltou nessa temporada no jogo foi o modo ouro maciço, que é o modo, né, que tem somente armas lendárias. Ou seja, numa partida desse modo, você podia encontrar o canhão de mão, a famosa Deagle. Essa arma se encontra no cofre atualmente e ela voltou nessa temporada, claro, né, somente aí no modo ouro maciço. Só que um detalhe bem interessante é que, como dá pra ver na tela, o design da arma mudou demais, demais mesmo, tá ligado? Então, tem muitas pessoas achando que essa arma pode voltar oficialmente, né, no jogo, nos modos padrões, quem sabe no futuro já dessa temporada. Tipo assim, eu já tinha comentado sobre esse detalhe antigamente aqui no canal, antes mesmo, né, do lançamento dessa temporada, que o design do canhão de mão, né, mudou nos arquivos do jogo e a arma, né, voltou nessa temporada no modo ouro maciço. Só que uma parada importante é que eles podem ter mudado o design somente pra volta da arma nesse modo pro tempo limitado ouro maciço. Não quer dizer que a arma vai voltar nos modos padrões também, tá ligado? De qualquer forma, não é nada confirmado, por isso, deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não que o canhão de mão, né, voltasse aí nos modos padrões do Fortnite. E aproveitando aqui esse assunto de armas, um detalhe interessante é que ontem à tarde teve uma pequena atualização no modo Equipe Tumulto. Quem joga bastante esse modo tá ligado que desde o início dessa temporada as bazookas foram retiradas aí desse modo de jogo. Só que ontem elas voltaram no modo Equipe Tumulto, tá? Então, se você joga bastante o modo Equipe Tumulto agora, você vai encontrar sim bazookas nesse modo, ou seja, vai ser muito mais fácil, né, você completar missões que tem relação, né, com itens explosivos e tudo mais, ou seja, uma parada bem importante também. E ontem a Epic Games colocou lá no Twitter uma nota, né, comentando a respeito de discurso de ódio e também de racismo que isso sim é motivo claro de banimento. Olhem só o que eles escreveram aqui. Respeite os outros jogadores. A Epic Games não admite nenhum tipo de racismo ou discurso de ódio. Para reportar mau comportamento no Fortnite, por favor, abra seu menu e escolha a opção Relatório barra Feedback e denuncie o jogador com o motivo assédio usando o linguajar inapropriado. Então, se você joga bastante, né, Fortnite, principalmente o modo Esquadrão Preenchido que é onde você mais encontra, né, pessoas que são muito mal educadas e tudo mais. Se você encontrar alguma pessoa do seu time que tá xingando bastante, né, sendo muito preconceituosa, racista também, você pode denunciar essa pessoa e ela sim vai ser penalizada por isso, claro, já que é uma parada bem importante. Então, tá aí, né, um detalhe que eu acho bem importante mesmo ser comentado aqui no vídeo também. Não deixe, né, de denunciar essas pessoas, afinal, elas merecem, né, com certeza, serem banidas por conta disso. E por fim, golezar o último assunto que eu separei aqui é esse vídeo postado lá no Reddit que ele mostra um poder muito interessante aí do escudo do Capitão América. O escudo do Capitão América, além de ser uma simples picareta e uma simples mochila, você pode lançar ele que ele causa uma explosão. Exatamente. Aposto, né, que quase ninguém sabia desse segredo. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, manos, brincadeiras à parte, o escudo do Capitão América realmente é só uma picareta e uma mochila, mas eu achei bem legal mostrar esse vídeo pra vocês porque deu bem certinho, tá ligado? Ele jogou o brinquedo que tem no jogo, o disco, exatamente no tempo certo ali na hora de explodir o posto aí de gasolina. Então, realmente, né, parece que no vídeo ele jogou o escudo do Capitão América, né, mesmo assim, achei um vídeo bem legal pra mostrar pra vocês aqui. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você espera do lançamento oficial dos carros dentro do mapa do jogo que, de acordo com vazamentos, né, como eu falei pra vocês, os carros vão ser liberados no dia 21 desse mês, daqui duas semanas, numa terça-feira. Eu acho que vai ser uma novidade bem bacana no jogo, de qualquer forma. Comenta embaixo sua opinião a respeito desse assunto. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E não se esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo, né, que é muito fã do pacote da Sombra surgindo. Pra ele ficar ligado que o pacote vai voltar na loja muito em breve. Na verdade, já voltou na loja pra algumas pessoas. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!